Música Olá meus amigos e meus parceiros e meus enfim whatever Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo então né, especial de Walkthrough como sempre Agora eu entendi o que é pra fazer aqui, ok? Aqui seriam os graus, tipo, de um ângulo de 360 graus, obviamente E cada ângulo, cada telinha aqui no caso, representa um círculo Temos 3 círculos e 3 telinhas, obviamente Nesse lado temos uma alavanca e podemos girar essas duas primeiras Neste lado podemos girar a do meio e a última Então já entenderam né, temos que fazer todas chegarem em 0 graus Que é a rota que dá pra fazer o nosso arquivo aqui, o nosso... Eu ainda não descobri o nome pra isso Passar, por exemplo Aqui tá em 0 graus Aqui também tem que ficar em 0 graus E aqui 0 graus Pra ele poder passar pelos 3 locais Tá vendo que ali ele passa E aqui ele para Olha lá Porque ali não tem o ângulo pra ele passar Não dá pra gente fazer ela ir virando conforme ele vem Aqui ó, tem 2 em 0 Só que esse tá em 30 graus Então dá treta aí É meio... Leva um tempinho pra vocês conseguirem Pelo menos pra mim conseguir Porque eu sou muito no bom Vamos lá Eu sei que tem um... Como eu posso dizer Opa Tô ouvindo vozes Eu sei que tem uma manha aqui Tipo de uma manha Pra vocês passarem É como se fosse um cálculo matemático Vocês viram né Que os dois Dependendo do tanto de volta que você dá Os dois ficam alinhados Então temos que dar um tanto de volta certo Pra eles ficarem alinhados em 0 graus Aí é que tá Como nós vamos fazer isso É... Complicadinho Tá vendo ó Aqui os dois ficam retos E aqui ele ainda ficou no ângulo de 60 graus Então... Girar, girar Subir, subir Aí Consegui 0, 0 e 0 Só ativar aqui Apertar aí pra ativar E ok Ganhamos a nossa placa Bom, então vamos ali colocar no... Neste bagulho que eu ainda não descobri o que é um... Elevador É como se fosse um elevador aqui Eu quero ir junto Tem outro vidro em sua direção Vidro Então vamos continuar Tomara que não dê merda lá em cima de novo Que aquelas bonequinhas escrotas, velho Já encheu o saco Na moral Beleza É bom enfrentar elas E usar aquela tática que eu... Que eu usei no vídeo anterior Que não foi uma tática muito das melhores Mas enfim É... Vocês... Opa Vocês ficarem girando ao redor do campo E tipo... Fazer elas se seguirem E conforme o tempo Vocês vão... Dando uma olhada pra trás Aperta C Pra congelá-las E... Mete a porrada Senta o tiro nelas Tipo... Eu perdi até bastante vida no começo Porque eu não tinha pensado nisso Agora que eu refiz essa parte de novo Porque... O save nunca para na onde você quer Eu consegui até que bastante item Olha só Cada bonequinha daquela solta... Solta um item Então... Vocês imaginam, né? Veio bastante Só não deixo pra pegar na última hora Vai passando e pegando Que... Pelo que eu percebi Eles somem Conforme o tempo, né? Então... Opa Bom, ali naquela sala Tinha itens Eu não sei se ainda tem... Se eu ainda posso pegar mais alguma coisa daqui Ah Como eu pensei Não Mas eu só queria averiguar, né? Vai que... Vai que cola What? What is it me? Ok Era por ali mesmo? Opa Acho que eu tinha que entrar em algum outro lugar que eu não vi Provavelmente Pelo que eu sei Pelo que eu sei Ainda estamos no capítulo 14 Depois que terminarmos essa paradinha do gelo Do vidro aí Creio eu que podemos... Ali? Creio que poderemos Ir para o próximo capítulo Capítulo 15, no caso Yep Ah sim Nem tinha visto Que tinha liberado essa porta Ah Tá vermelho, galera Vai dar merda Sempre quando é a cor vermelha Dá merda, cara Por falar nisso A minha roupa A lamés effect Tá foda Uou 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 Salvando Então Já viu, né? E aqui Abre Abre também Vamos vir por aqui então Primeiro Oh Oh Sust Medina Verdade A little trivia, Isaac To put things in perspective Ah Fact The original marker The black marker Found on earth Predates the rise of mankind Are you listening to this Fact The marker exerts a field of influence That guides and grows biological organisms Evolving them over time Towards some greater purpose You see where this is going Ah, tô entendendo mais ou menos Onde você quer chegar O que é, tipo A evolução humana É isso que você tá pensando Que o marker Preto faz Ele falou de dois markers, galera O marker vermelho Que é o original Pelo que eu Até onde eu sei, né? E o marker preto Que é um marker Que parece que tá na terra Que ela Se eu não me engano Ela muda Eu não vou Eu não vou falar certeza Porque eu não quero Falar merda Mas pelo que eu sei Ele parece que Modifica Os humanos Alguma coisa assim Ok, verifique a válvula De quê? De corte Ok Ok Oh, 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 oh Shut the fuck up Ele Oh, 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 oh Shut up, motherfucker Motherfucker Quem é deus agora, hein? Ok Essa é a válvula Ah Come on Yes Yes Oh 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 ai 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 caramba, meu deus que merda cara ok então eu esqueci sim ok é ali vai dar tempo isso dai ao 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 deu 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 uf tranquilo limpando a área cara eu preciso de um desse aqui em casa mano limpar aqui ai de boa né mas ta tranquilo dois danos e um pente yep beleza tranquilão ta vamo lá deixa eu ver se tem ah tem buraquinho ali ó vai da merda op aham ei 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 ai tem um desenho desenhado no chão no fear sempre tem essas bosta e sempre ta merda quando a gente vai nele tipo desenhos na parede escroto com mensagem escroto ta ligado ai 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 ow não sai Bitch Ai, não, 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 não Cara, elas me prenderam aqui Nem tem nem como eu sair De aqui Meu Deus Eu saí da onde, galera? What? Jumper Yep, 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 yep Ah, não dá pra eu ficar aqui, não Au, au, au Mas já Meu Deus Ai Eita, caralho Eu me ferrei, não tem saída aqui Au, au Corre, Isaac Corre, Isaac Shut the fuck up Shut the fuck up Shut the fuck up Cala a boca, cala a boca Nossa, velho Os gritos dessas Bagulho, mano Ainda prescinto O espírito de um Ah, eu fui tudo pro pau O cara podia ter um indicador Onde tá os itens, cara Não eu ter que ficar brincando De achar o item Ok Ok Uou Tá vendo? Ah tá Tá aqui o Bregknight Então Temos que encontrar Creio eu que seja Até a última placa Mas, olha só Isso daqui é um bicho gigante Medo de que essa Merda reviva, mano Ali, nossa Tá na cara já, né Não fala que vai vir monstro Não, mano Eu tô me borrando já, velho Cara, se esse for o último É óbvio que vai dar merda, bro Ah, eu vou sair Ah, eu vou sair Que cagasse O que? Oh Entendi Só tô ouvindo passos, mano Que isso, bro Que bosta Ai, caralho Puta Que pariu Mas era óbvio, cara Por que que eu não me toquei? Ai, 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 ai Meu Deus Não, 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 não Não, 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 não A tecla aí já tá mais perrada Que não sei o que, bro Ai Merda Ai Fudeu 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 Ah, sobrou você Tá tranquilo Ah, não Você também Meu Deus Véio Eu quero ver Como é que eu vou fazer O outro Do fear Desse jeito, mano Se eu já tô me borrando De medo No Dead Space 3 Um jogo Que, tipo Esse último Que saiu Todo mundo tá falando Que não é Que não tá tão medo Não sei se é porque O povo se acostumou Com o 1 e com o 2 Ai meu Deus do céu Mano Não é bem desimido Né Tipo Muito monstro Vindo de uma vez Dá um sustinho Também O que é 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 Eu faço isso Meu querido Olha Eita Que coisa Mais linda Mais cheiro Não tem música De elevador Aqui Beleza Ok Clarke Está em algum lugar Embaixo Na merda Olha lá Velho Ai Au Que isso Eu não estou Aqui dentro Eu não estou aqui dentro Nem me encontraram Nem me encontraram O que O que O que Meu rinho Abre logo Abre logo Abre logo Abre logo Só para ter certeza Tem andamento A nave dele está por aqui Sei lá Eu mesmo Pergunto Eu mesmo Respondo E não Respondo Legal Ainda What Abre logo Moleque Toma Valeu Aí Big Giggle Caraca Big Para Meu Deus Tá com ataque Epilético Que isso Bro Aí tem item Cadê o outro corpo Foi devorado Pelo monstro Caramba Ai Ele é muito rápido Ai 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 Vocês tomaram Um todinho Foi isso Que na moral Nem eu tomo todinho Fico assim Na verdade Eu não tomo todinho Sou pobre Meu Deus Esses caras Estão alegres Acabaram de sair Do matinee Já estão assim Dá um abraço Aqui Dá um abraço Aqui É Mano O bagulho é escroto E eu também Estou comentando Escrotamente Mas whatever Vamos lá Nunca mais Quero enfrentar Um desses Na minha vida Tá Que pariu Eu tenho certeza Que eu vou enfrentar Porque o jogo É sacana Com as pessoas Tá tudo calmo Demais Tá tudo calmo Demais Oh 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 Salvando Progresso Ó O mesmo corpo Ali ainda Pra quem não Entendeu onde Estamos Nós voltamos Para o local Pra lá Né É Por aqui Ah 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 É pra aquele local Que a gente Não queria ir Porque tinha Dogs Tinha cachorrinhos Do mal Ah Ah Véio É esse mesmo Tão ferrado Já tô ouvindo Os passos malignos Aqui mano Eu não sei nem É por isso que eu fico Nossa Parei de falar Na metade Beleza É por isso que eu fico Volto e meia Meio calado Assim Ou paro de falar Do nada Porque Eu fico ouvindo Coisas aqui mano Tipo Assista Yugi Não É Tipo Outras paradas Aí mano Chupa uns passos Uns bagulho Meio cabuloso Véio Uns paradas Meio loucas Assim Tá ligado Um bagulho Meio doido Assim mano Ah Vai tomar Na toba Mano Eu vou ter Que ir por ali Mesmo Ai caralho Ai caralho Ai caralho Meu Deus Corre 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 Que pariu Que medo Cadê o padre Que medo Agora Jesus João Maria José A parte A parte boa É que Essas pragas Não são Muito resistentes Mano Olha os gritos Disso Véio Vocês Não tem noção Mano Como essa Merda É fogo Peguei teu item Peguei tua garra Também Au Isso doeu Tá O sábio Brincar Não brinca Que isso Que isso Para 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 A música Tá muito Foda Tá muito Alto Tá bom Vou ter que encarar Uma hora ou outra Então Ah vá merda Os caras ficam fugindo Não Na boa Na boa Deixa eu abaixar aqui Um pouquinho Meu foninho Aí tá cegado Tô cegado Relaxa Tô Tô me borrando de medo Mas tá cegado Tô cagado Mas tá cegado Até rimou Inclusive Eita Eita Peraí É agora Parou até o áudio Né